Eu vim trazer o que é certo, eu vim trazer o meu melhor, que pode acreditar, que a mulher já está aqui, a resposta já foi nada, a festa da noite, a festa da noite, eu não quero que ele venha com você chapa, a festa da noite. Jesus, Senhoras e senhores, todos na hora a gente se esqueça, que o que é claro é que a gente está aqui, a gente está aqui, a gente está aqui, eu não quero que ele venha com você, eu não quero que ele venha com você, eu não quero que ele venha com você. Amém. 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 Você vai adicionar o amor Você tem liberdade de vir aqui na frente Você também Eu vou assistir um pouquinho Você também que gosta de me pegar aqui Não está mais se envolvendo Você que não está mais se envolvendo Eu sei que eu não quero isso não Eu preciso estar envolvido Eu preciso participar disso Eu quero que você venha aqui a frente também Que fala pra sua vida Porque eu não quero ser envolvido Eu quero que você seja envolvido Eu quero que você venha aqui na noite A gente vai estar andando Eu quero que você venha aqui na frente Eu quero que você venha aqui na frente Eu quero que você venha aqui na frente A Terra A Terra Chama A Terra Chama 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 Mais uma vez Queremos A Terra Chama 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 Mais uma vez, queremos ser um céu de rei. Seja hoje, seja agora, vem relamar o Teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem relamar o Teu Espírito. Seja hoje, seja hoje, vem relamar o Teu Espírito. Seja hoje, seja hoje, seja hoje, vem relamar o Teu Espírito. Então, a sua voz para cá. Senhoras e senhores, o Senhor é o Teu Espírito. Senhoras e senhores, o Senhor é o bloqueio. Senhoras e senhores, o Senhor é o Teu Espírito. Senhoras e senhores, o Senhor é o Teu Espírito. Vai levando todo o bloqueio agora. Todo o bloqueio agora. Todo o bloqueio agora. Todo o bloqueio agredindo por terra agora. Todo o bloqueio. Todo o complexo. Em nome de Jesus. Vai encher agora. Vai encher agora. Vai encher agora. Todo o bloqueio. Todo o bloqueio agora. Vai creio em por terra agora. Vai encher agora. Vai encher. Por toda a puta. Vai encher da morte. Amém. Amém. Amém.